Aí, não sei o que diria que eu deixei na rua, mas esse vídeo vira na rua. Epa, 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 eu vou acabar com o dia, eu vou acabar com o dia, eu vou acabar com o dia, eu vou acabar com o dia. Epa, 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 ep Fico nascendo tudo. Fico nascendo tudo. Fico nascendo tudo. Pensou que te trago um estímulo. Mas vai se 회pe e filha da bambinitó? Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL